oi 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 deixa o like mano compartilha po uns amiguinhos deixa o like mano e se inscreve no canal vamos rumo a um milhão ó deixa fazer o travesseiro abraçando o cubo mágico deixa eu tentar abraçar o cubo mágico aqui ó pera abraçar o cubo mágico aqui ó ó pera calma aí cara que satanás pera aí ó ó ó pera é 2 ó é 3 acertou os dois de uma vez né oi 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 eu já dei bala para a festa aí tá tudo embaixo em baixo tá embaixo tem sim embaixo embaixo é geral é se eu tomar capra eu caputasse mano Ai, tomei no caneco Vai ter que abrir pra um lado desses aí Toma Esse cara deu bom e já tá no ruchadão agora Valeu, Júlia, pelos likes Pegar, pegar Cara, também tomei costa Eu não tenho gelo não, não tem gelo não Boa Pegar uma pegação aqui, viado Eu tô ruchando pela direita Vamos correr aquela lá Eita, o cara veio em pé já, mané O cara ruchou em pé O cara ruchou em pé Que isso, mano Que desgraça é essa, cara Clip isso aí, na moral, rapaziada O cara ruchou de pé, mané Manda pra mim lá no Insta Clipa, mano, na moral, mané É difícil ele roncar, tem que ficar esperando o meu tempão Coça, 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 coça Racha já foi Bah Voltou Gelo salvo, só gelo salvo Só a morte te salvo Socorro Bah Que é hack, que é hack, que é hack, que é hack Vem, Udys, vem pra gente assistir ele, Udys Vem, Udys, vem, Udys Vem, Udys Como isso é possível? Vem, Udys, na moral, Udys Assiste aqui, Udys Não, segura ponto não Chega aí, Udys Vem cá, vem cá, vem cá Não dá até lá baixar, Udys Se botar uma garenada lá dentro Se ela não te ver, se ela não olhar pra ela, não te ver Ela mata, ela mata Será que ela vai ver? Se ela não te ver olhando, ela não vê, não Aí se ela não vê, Udys Joga uma garenada lá dentro Não tem, pior que não tem, Granada Eu não tenho nem o que ir pra ir Pra que ir pra ir Eu vou atrapalhar com ela aí Bate panela, bate panela, Udys Camisade Dá pra usar, mano, dá pra usar, mano Dá pra usar pra não ficar com medo de tu Será que ela tá aí ainda? Ela deve ter metido o pé Ih, largou o ar Foi filho da puta, mano Largou o aço Olha lá É, denunciado Que arrombado, cara É uma moral, né Meu amigo, olha isso Meu Deus do céu A gente matou o 10K Lucas do time dela, ó 10K Lucas Ó, corradão, cara Mano, e ela, esse hack é diferente, mano Não dá pra ver nada com esse hack aí Não dá não, mano Ó, o hack, tá comendo o biscoito aí, o hack Tá enchendo o saco esse bolo de biscoito Ó, ó, ó Ó Que desgraça Nego largando o aço Nego largando o aço É o hack, mano Caraca, ninguém vai ver ele não, mano Vou jogar Vou sortear um gif pra vocês aí, mano Abra a Play Store aí Clica em resgatar código O primeiro que botar esse código que eu vou colocar Opa Teleportou, desgraça, ó Foi pra pedra Olha que Olha, eu vindo, eu vindo, eu vindo Ô, Cero, ó Tem como marcar mais cedo? Que nós tem um X-30 da Los Grandes Depois ainda É do canibais Tipo, é todo dia É do canibais Pô, eu posso ver aqui, ó Esse aqui é Deixa eu ver aqui Uma horinha antes Duas horas ganhantes Opa Começou aí, galera Começou aí Boa, racha Aí, lixo Aí, lixo Filal da puta Põe outra, põe outra, racha Tem não? Tem mais não Ah, não cai mais não Não cai mais não Pô, já caiu um Lixo, lixo, filal da puta Lixo, lixo, lixo Vai, lixão Lixo, chama o acessão Agora, filal da puta Pelador, otário Que a família é terrestre, tá roubado É isso aí, galera Só compartilhar e seguir aí, mano Dosada, dosada Mais uma mina, mais uma mina Tem não, tem não Vai, racha Vai, racha Vai, racha Vai, vai, racha Vai, racha Vai, racha Vai, racha Vai, lixo Toma, pelador Miserável Vem o último Vem o último Desgraçado Vem Cadê o próximo? Cadê o outro? Correu pra subrapando Vou pegar a mina Vou botar ali E dizão, velho Usando o gelo A gente foi Porque você nem ia conseguir também Ó, até o God conseguiu Mate o louco Mate o louco, coreano Coreano, você tem que respeitar a calca Jogar com o time, confiar, coreano Ó, o Edizão, onde tá agora, coreano O Edizão vai me dar O Edizão vai ganhar Tá num papo essa partida Calma a boca, porra Calma, que isso, Edizão Calma, não fica nervoso Corre, Edizão, fica revoltado E acaba sendo retiado Os caras acabam se emocionando Tá no gelo Tá no gelo aqui, ó Negativa comigo, God Negativa comigo Negativa comigo, God Pressão, pressão, coreano Pressão, coreano Pressão aqui, ó Nice, nice, nice Nice, coreano Heala, heala, coreano Heala na cama Olha o gás, olha o gás Nice, God E muito de lá, God Derrubou, God Pressão, God Pressão, God God, pressão, God Estoura o gelo Tem grana? Tem mais kit não, Coreia? Tem não Fogueira Não, não, calma Ah, não Ah, é a arena Não dá, velho Não dá, velho Tá bugando demais, velho Tá bugando demais, velho Vai pra trás do estilo, não Tá bom, velho Vocês ligaram muito, velho I got some dirty shit to pick up at the track clean I got a tiny bitch to pick up I got less to lean Tidy hop up in the Tidy hop up in the